A gente, quando era jovem, que nós quebrava os bailes e cabava com os bailes e fazia os bailes viver, chegava a vez e o baile estava morto, aquela tochinha de querosena lá encostada, quase morta, já pagando lá porque não tinha dama, não tinha cavaleiro, não tinha sanfoneiro, e nós chegava e animava o baile. Havia até sendo convidado, chegava lá, procurava o dono da casa e falava nós queríamos desvestir um bocadinho, já está metade, eu tenho um grupo aí que está com a gente, aí eles falavam, não, tem que ser com muito respeito, não pode ser assim, não pode brigar, não, pode ficar, que nós vamos ficar tranquilos. Nós temos sapato pendurado no ombro e a roupa no Imboraná, você sabe o que é Imboraná? Aí levamos a roupa no Imboraná, chegamos lá na água, lavemos os pés, tiramos o barro, tiramos aquela caça, escondemos atrás de uma moita de rabo de burro, as meninas saíram para trás assim, debaixo de uma árvore que tinha para lá, e nós ficamos cá na estrada, os rapazes. Aí tinha o sanfoneiro que nós carregávamos, tinha a pessoa que tinha um chucaio, com aquela cumbuca, com as contas de lágrimas, e vamos nós. E chegamos lá, e chegamos lá, só vamos lá, vamos lá, não, aqui vocês não entram, de cara dura assim, aqui vocês não entram. Eu falei, mas nós saímos de tão longe, andamos já três léguas, mas não pode divertir um pouco? Então pode chegar aqui, mas ó, tem que ser com muito respeito, e não pode dar tábua. Eu falei, não, isso é como isso. Aí o que eu fazia? Um bom chavequeiro, eu vou na cozinha, vou na cozinha, ver quem está fazendo café, quem está quebrando a rosca, aí eu pego as véias. Depois que engambela a lagoa, meu filho, os peixes ficam fáceis, aí eu danço primeiro com as véias, depois eu danço com as filhas, porque a gente não pode refogar as véias, porque quem sabe dançar é véia, não é novo. Aí as próprias mães das filhas mandavam elas dançar, traziam elas para a exposição para nós dançar, por causa da gente, porque você sabe que pegou a véia que está fazendo café, e vai lá na tola e dança uma parte com ela, meu filho. Aqui as nozes de banana caindo, meu filho, o que não é resolvido naquela hora? Qual a véia que não quer ser bem engambela? Ela vai sempre dar a filha para você dançar na hora. Olha só.